E para a ideia de hoje vamos usar tampa de garrafa e eu vou usar essa fita para decorar e para colar essa fita nós vamos usar aqui a cola quente. Eu sou a Maria Figueiredo e este é o canal Artesanato Maria Figueiredo, seja bem-vindo e já te convido a se inscrever para acompanhar todas as novidades e ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo assim que eu posto aqui no canal. E olha só, finalizei a colagem nessa tampa e vou colar a outra também. Lembrando que tenho três vídeos que eu postei anteriores aqui no canal que você pode voltar aí nos vídeos e olhar garrafa pet com ideias. Isso mesmo, são três ideias lindas que eu fiz utilizando garrafa pet. Vou deixar os links aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo. Finalizei a colagem e vou agora decorar utilizando esse EVA na cor branca. Eu já recortei o EVA certinho do tamanho que eu queria, olha só. E agora é só colar. Aqui eu já colei o EVA, você pode substituí-lo por isopor também se você tiver. E aqui vamos precisar de flores, plantinhas, aí o que você quiser e tiver em casa. Eu vou cortar aqui, olha só, o tamanho que eu quero, todas elas, para depois a gente começar a nossa decoração. E me conte aqui nos comentários se você gosta de trabalhar com artesanatos, quais são os materiais que você mais gosta de trabalhar aí na sua casa, se é garrafa pet, é lata de leite, é pote de vidro, o que é? O que você gosta de trabalhar? Deixe aí nos comentários e deixe sugestões para mim também trazer novidades aqui no canal. E olha só pessoal, já comecei colando assim que eu cortei todos os fileirinhos. E olha como ficaram, super linda já a decoração, né? E vamos usar agora também palitos de picolé. Esses dois palitos e vou decorar aqui utilizando meia pérola. Aqui finalizando a decoração vai ficar desse jeito, você tem também a opção de pintar o palito de picolé. Eu vou deixar desse jeito mesmo, achei que combinou com a tirinha ali que eu colei na tampa. E vou colar agora diretamente na tampa, de um lado e do outro. Nós vamos montar um arranjo super lindo em miniatura. Após colar esse arranjo, vamos colar esse outro também. Vou passar a cola quente nessa parte de cima dos dois lados. E em seguida nós vamos colar aqui para fixar bem essa tampa. E eu vou deixar aqui sugestões para vocês colocarem mais tampinha também. Ou aquelas plantinhas, sabe? Que fica caindo, todas caidinhas. Também vai ficar super linda a ideia. E aqui já está finalizado. Me conte nos comentários o que você achou. Deixa o like para mim, por favor. Se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações. Assim você sempre vai estar aqui comigo e vai receber todos os meus vídeos assim que eu postar. Ative o sino, tá bom? Um beijo carinhoso. Fiquem todos com Deus. E até a próxima ideia. Tchau, tchau.